Olá amigos da TV Impacto, jornal Impacto. Estamos de volta hoje como convidado nós temos aqui o nosso ilustre músico e também professor, professor Nato Aguiar, ex-secretário municipal de Cultura. Isso aqui para contar um pouco da sua história, sua trajetória, uma vez que Nato Aguiar é natural lá do estado do Piauí e há muitos anos já está morando aqui na nossa região. Então eu convidei para que a gente possa conhecer um pouco da sua trajetória. Bem-vindo Nato Aguiar. Obrigado Osvaldo, satisfação imensa poder estar partilhando esse diálogo aqui com você e justamente com o jornal Impacto. E da minha parte é muito orgulho. É um prazer nosso recebê-lo aqui para contar um pouco, uma vez que, além de tudo, você já desempenhou a atividade aqui como secretário municipal de Cultura, mas antes disso tem aquele lado que começou. Você já foi músico desde lá do estado de Goiás, embora tenha nascido no estado do Piauí. Então eu queria que você contasse rapidinho essa história do Piauí para Goiás para vir para a região. É, do Piauí eu saí com 14 anos. Nasceu em Teresina. Teresina, Piauí. Aí eu saí de lá, fui morar com os tios meus lá em Goiás, que agora é Tocantins, na cidade de Augustinópolis. Inclusive estou até fazendo o hino para lá agora. E fiquei lá dos 14 até os 18 anos. morando lá nessa cidadezinha lá de Goiás. Inclusive o primeiro ano dela de instituir da cidade, quando eu cheguei lá em 83. Emancipou, instalou, né? É. E aí então lá eu comecei a me dedicar mais um pouco de forma, de forma prática, né, dentro da música. Antes eu só gostava, era curioso, já que fazia algumas composições. E aí eu comecei a aprender a tocar violão lá em Goiás e comecei a participar de festivais e ganhar alguns festivais lá na região. Show de Calouros também. Aí entrei numa banda. Fiquei lá, toquei em algumas bandas e resultou que eu fui ainda menor de idade trabalhar como músico de banda, contrabaixista de uma banda que tocava numa boate lá em Curionópolis, o antigo 30, que era onde os garimpeiros vão gastar o dinheiro que eles ganhavam na Serra Pelada, já que não podia entrar a mulher na Serra Pelada. Aí tinha o 30, que era a zona de conforto dos garimpeiros. O 30 era engraçado. Metade da cidade era a cidade e metade era só o cabaré, como diz o caboclo. E o cachê era com ouro? Não, era no Cruzeiro. Mas era bem pago. Agora tá certo. Então de lá de Goiás é o primeiro trabalho. E como foi pra resolver vir pra região? Daí eu voltei de novo pra Teresina, fui terminar meus estudos lá, o ensino médio lá. E depois retornei a convidir um primo meu pra montarmos um jornal lá na região do Bico do Papagaio, que é essa região do final do Tocantins, sistema com Maranhão e Pará. E aí eu fiquei trabalhando com o jornal, a Folha do Interior, informativo quinzenal daquela região. Só que aí começou a não dar certo e eu tinha paralisado um pouco as minhas atividades musicais, mas eu já fazia trabalhos assim de violão em voz e tudo. E aí eu resolvi acabar com a sociedade e colocar o pé na estrada. Botou a viola na faca? É, cheguei em Imperatriz, eu olhei pro ônibus e tava assim, Imperatriz é Itaituba. Se eu vou nesse ônibus, porque eu ouvi falar que Itaituba naquela época corria muito dinheiro. Então eu vou pra lá. Aí eu cheguei em Itaituba e arrumei logo quando cheguei, uma semana já depois, eu já arrumei um local pra trabalhar, uma churrascaria. E com pouco tempo eu fui convidado por um gaúcho que tava lá me assistindo, pra tocar pra ir lá no Cripulizão. Ou seja, você participou ainda daquela época que o garimpo realmente estava no auge do garimpo e ainda ganhou vários cachecos. Sim, e lá no Cripulizão tava começando, porque lá só tinha uma rua, só a rua principal. Quem era desenvolvido nesse tempo era o Cripulizinho. E esse rapaz, esse senhor lá, o Joia, ele ainda hoje mora no Cripulizão. Hoje ele é empresário lá. A gente ficou amigo. Depois de muito tempo a gente se reencontrou e estabelecemos uma amizade. Cabra de primeira. Muitos anos lá em Itaituba. Exato. Aí o Cripulizão eu fiquei três meses lá e retornei pra Itaituba. Fiquei tocando, cantando já como crôner de uma banda. E de lá, quando foi em dezembro de 87, eu vim pra Santarém, porque a banda acabou lá em Itaituba e os músicos, a maioria, eram daqui de Santarém. E já falavam muito de Santarém. Inclusive eu já sabia quem era o Nen desde esse tempo lá. Que ele só falava, né? Que é o meu sogro atualmente. E aí eu vim pra Santarém, olhei a cidade e vi que a cidade tinha um movimento noturno, uma vida noturna muito interessante. Sabe? Por que eu não posso ficar aqui? É aqui que eu vou ficar. E fiquei. Decidi minha vida lá na antiga Telepará. Cheguei e liguei pra minha mãe e disse, olha, eu não vou sair daqui enquanto eu terminar meu... fazer de novo o ensino médio e fazer um curso superior aqui. Eu achei a cidade naquele tempo já era... já tinha uma estrutura interessante de se ficar, né? E isso aconteceu? Você realmente se formou aqui? Foi. Depois virou professor? Eu resolvi fazer de novo outro ensino médio que eu tinha feito contabilidade na época. E aí fiz ensino médio já dentro desse contexto do antigo científico, né? E aí depois fiz vestibular e passei pra letras, me formei em letras, fui professor. Estudou aqui em qual colégio? Aqui em 88, 89 eu entrei no colégio no Cezan, que era o centro educacional de Santarém do saudoso professor Nelson Machado. Que hoje é aqui o Onésima. É o Onésima Pereira de Barros atualmente e terminei o terceiro ano no Alvaradolfo. Então eu saí e tive sorte, o Alvaradolfo era uma escola muito forte nesse tempo, aí logo já saí com preparo pra vestibular. Não passei na primeira tentativa porque eu dormi demais, porque eu tocava, né? Dependendo de carnaval aí eu... Mas no ano vindouro eu consegui passar e fui pra Universidade UFPA, que é o Santarém. E aí fiquei, formei em letras. Meu primeiro trabalho foi no Colégio do Amando, fiquei 5 anos como professor de educação artística na época. E depois eu pedi demissão do Colégio do Amando porque eu consegui um contrato no Sistema Modular de Ensino, que é o atual SOMI. Pelo Estado, né? Pelo Estado. E minha esposa já estava no Inter e eu já estava numa casada. Minha esposa já tinha passado de um concurso pra professora em Itaituba. E aí eu, estando no Modular, ficava mais fácil da gente fazer a mudança pra lá. E eu fiquei no Polo de Itaituba. E aí, retornando pra Itaituba, eu fiquei durante esse período 9 anos lá. Quando foi em 2010 eu prestei, já formado também em Música pela UEPA. Eu fiz o concurso pra professor efetivo da UEPA em 2010, passei e assumi o concurso. E hoje sou professor titular do curso de Música da UEPA e atualmente coordenador do curso de Música. Bem, agora vamos fazer uma separação porque teve agora uma época em que você foi convidado pra trabalhar na Secretaria de Cultura no governo do ex-prefeito Alexandre Ivon e ali você trabalhou. Eu queria que você fizesse um resumo assim daquilo que você colocou em prática na Secretaria e que hoje você se orgulha disso. É, o maior orgulho que eu tenho de ter estado na pasta da Secretaria foi da gente ter iniciado a discussão para o que agora eles estão já implementando, que é o sistema municipal de cultura, que já imporçaram o conselho agora. É um trabalho muito lento porque, primeiramente, a gente precisava explicar, fazer as pessoas entenderem quais eram as vantagens do sistema municipal de cultura e que tipo de... que se agregava naquele contexto ali de fomento que pudesse fazer com que o governo entendesse que aquilo era uma ótima estratégia de políticas culturais. Para, inclusive, buscar recursos. É, e os próprios atores culturais do município, que a gente sabe que o pessoal reclama muito, mas na hora de participar mesmo existe uma situação muito distanciada deles. Eles não têm essa prática da militância dentro. Não é só a questão da categoria artística, né? Em todos os setores a gente percebe que há uma carência muito forte dos nossos... da população em participar e discutir aquilo que eles querem. Eles gostam muito de cruzar o braço e esperar que os outros façam. É uma velha ideia que a gente tem um costume muito antigo. Enfim... E o outro foi que a gente conseguiu fazer a recuperação total do Centro Cultural João Fona, que estava há muito tempo precisando de uma revitalização. E o prefeito foi muito solidário quando eu levei para ele a proposta de a gente fechar o Centro Cultural e fazer toda a revitalização completa com custos mesmo da prefeitura, já que a gente não conseguiu em várias emendas que a gente tentou fazer não deu certo para vir custear verbas federais e ou de outras instâncias. Mas o que a gente tem de concreto é que ficou para a cidade. Ele todo recuperado. Hoje é um cartão postal da cidade. Aliás, eu até me lembrei aqui que não foi apenas o Centro Cultural. A própria Casa de Cultura estava toda deteriorada. O Centro Cultural pior ainda, abandonado. E, realmente, hoje as duas casas estão funcionando. Na Casa da Cultura nós fizemos algumas medidas paliativas, já que a gente não pôde fazer, mexer. Sempre esbarra na falta do recurso. É, mas aí o nosso prefeito era um cara muito preocupado realmente com esses equipamentos. E aí a Casa da Cultura a gente deixou, quando a gente saiu, o recurso aprovado, que a gente conseguiu através de uma emenda parlamentar. A gente deixou, agora já estão, só falta eles entregarem agora para a população, para os artistas também. Nós deixamos lá o recurso, a primeira parcela já depositada em caixa, que foi no final de 2016, da aquisição do som definitivo da Casa da Cultura e da iluminação definitiva. E, além disso, a troca das centrais, que foram todas, que são todas, agora ainda não estão instaladas todas, porque é uma situação que o atual governo está enfrentando e a gente, mas eles estão, a gente está acompanhando esse processo, porque tudo tem que haver licitação e não pode ter nada errado. Então, tem tudo uma situação. Mas isso, já para agora, para esse ano eles pretendem entregar, que para a população vai ser uma coisa, e para o próprio governo economizar com essa questão, que era sempre uma... Cartel, alugue e pamento. Exato, gargalo que a gente tinha, agora a Casa da Cultura vai ter esse som já definitivo, e a iluminação cênica no palco. Claro, essa situação das centrais, de todas essas conquistas que nós pudemos deixar, enquanto secretário, nada mais foi do que a nossa obrigação, a frente da pasta. Eu acho que não é interessante que diga eu, não, quem fez foi o governo, porque ele estava investido nesse compromisso com o povo. Então, o grande resultado é a população que tem que estar satisfeita e prestigiada nesse contexto. Eu acho que a gente acabou quebrando já um paradigma, em que poucos secretários ficavam quatro anos, a gente conseguiu ficar quatro anos enfrentando uma série de dificuldades. Se a cultura é tratada de forma secundária lá na esfera federal, imagine no primo pobre do jogo, que são as prefeituras, né? O próprio Estado se reclama muito também disso. Então, mas a gente fez, e eu acho hoje que ela está em boas mãos hoje. O novo governo soube escolher bem a pessoa que está hoje à frente. É um grupo muito que manteve, inclusive um pouco da nossa equipe lá, e que vem fazendo o trabalho, está dando continuidade. Tá, então vamos voltar de novo à questão do artista Nato Aguiar, que você, tem muita gente que não sabe, mas você faz muitas apresentações por aí, não só aqui em Santarém, como fora também do nosso município. É verdade. Eu já trouxe uma gama de influências musicais na época que eu cheguei aqui, e que ao fazer esse diálogo com a Amazônia através de Santarém, isso só contribuiu para minha veia artística crescer mais ainda, através das minhas composições. E aí a gente tem um CD antológico que a gente lançou aqui, que foi o Minha Tribo. Eu tenho quatro CDs lançados, mas o Minha Tribo, eu considero ele o grande trabalho, porque ele foi o que mais, o CD que eu mais... Se identificou com a região? Na verdade, que eu mais copiei, né? Depois fiz mais cópias para me encender. E tem hoje para vender na praça? Tem. Como é que adquire? Tem, mas atualmente eu estou fazendo mais a venda quando eu vou fazer apresentações. Você vai fazer a apresentação, quando é contratado, eu levo e faço a venda. Tá certo. Muita gente tem aqui, mas os turistas quando chegam, que perguntam se tem, eu sempre levo o trabalho para vender, e é um CD que a gente já tirei, eu acho umas quatro mil cópias já desse CD. Tá bom. Tá vendendo bem. Muito interessante. Tá vendendo bem. Nato, a gente poderia começar muito mais aqui, mas só para mostrar, você aceita convite para apresentações e como é o contato? Exato. Eu tenho contato através da internet, o meu e-mail. Tenho lá o Face também? Tenho. Face. Nato Aguiar. E o meu e-mail é nato-aguia-arroba-ia-ru.com.br e o meu número para contato é 991 13 3677. Quem quiser contratar para um aniversário. Eu só não estou agora totalmente no mercado, igual como eu estava antes, porque eu estou concluindo o mestrado em educação, cuja defesa é agora no final de agosto. Então, eu estou na fase de fazendo a análise dos dados e fazendo a revisão final do texto meu, porque senão não vai ter tempo. Aí, se eu ficar muito me ocupando com música, eu não vou ter muito tempo. Aí, de setembro em diante, pode chamar. A partir de setembro, o Nato Aguiar volta para as paradas aí, com força total, inclusive com CD novo, porque tem muita coisa inédita que eu não pude mais mostrar por conta dessa ausência que é necessária. Bem, e antes de terminar, a esposa assistindo. Isso, minha família. Pode se dirigir. Meu sogro, o grande Nen do sax, que é a família que eu tenho aqui, né? A minha esposa, filha dele, minha cunhada, minha sogra, grande Elza. Minha filha que está lá em Portugal, a gente vai mandar pedir para ela acessar lá. Com certeza. A Monalisa e o meu filho Eduardo e os amigos de Santa Rita. Eduardo também está no caminho da música ou não? É, ele é muito musical. Só que é aquele cara que é uma geração diferenciada. Ele gosta mais da tecnologia. Certo. E aí, também, a ênfase maior que eu faço é para os amigos de Santa Rita, que é uma das coisas que mais me orgulha de ser hoje. Você é um bom piauiense, nascido em Teresina e ficou bem próximo do nosso grande amigo Dirceu, né? Que também tem uma propriedade lá em Batalha, que tem aqui aquela venda, né? Que a gente frequenta lá de vez em quando, né? Exato. Mas eu me apaixonei muito pelo jeito paraense do povo de ser, né? Esse jeito paraense é único. Então, eu sempre falo lá no Piauí quando eles perguntam, o que é que tem lá e o que não tem? Esse cara é o calor humano. Tu passa dez anos e vê uma pessoa lá no Pará quando tu encontra, parece que está se vendo todo dia, aquela vontade de nadar, nadar, aquela alegria. E lá no Piauí o povo é um pouco mais frio. Pelo menos o pessoal da capital. O pessoal do interior não, quem sabe do interior, o povo é mais carente da questão de relação, assim, de amizade. Mas, olha, nada se compara, como diz a Gina Figarela, nada se compara em termos de Santarém com relação aos outros locais que eu já estive aí. Ok. Nato, a gente agradece a sua presença aqui. Desta vez ainda não vamos apresentar ele tocando, mas já fica o convite para uma próxima oportunidade, ele chegar aqui no estúdio da TV Impacto e executar alguns números para nós, tá certo? É, eu preciso mostrar... No lançamento do novo CD. Isso, legal. Tá bom? Boa ideia. Interessante. É isso aí, muito obrigado mais uma vez e é a TV Impacto sempre levando o melhor da cultura para você. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.